Conquistar um lugar no mercado de trabalho ou até mesmo abrir o próprio negócio. Este é o objetivo do programa Mulheres Mil, que promove a formação profissional de mulheres de baixa renda. Mais de 40 mil mulheres de todo o Brasil já foram atendidas desde 2011. E a meta é chegar a 100 mil participantes até 2014. Lúcia trabalha há 14 anos como catadora de material reciclável. É daqui que ela tira a renda mensal de cerca de R$ 800. Por mês, separa 15 mil quilos de material. Agora ela aprendeu a trabalhar em cooperativa, depois de participar de um curso do programa Mulheres Mil. A gente trabalhando sozinha, como eu trabalhava antigamente, num lixão, a gente não tem parceiros. A gente não tem oportunidade desses cursos mesmo que oferece pra gente. Então eu acho que como cooperativa e junto é bem melhor. Nesta semana, Lúcia recebeu o diploma do curso de cooperativismo e empreendedorismo. O programa Mulheres Mil atende moradoras de comunidades de baixa renda. A ideia é dar qualificação profissional e promover a inserção no mercado de trabalho. Em 2013, vão ser atendidas 30 mil mulheres de todo o país. Esse curso tem total aderência com as capacidades, com o mercado local, mas não é só o curso de educação profissional. Então quando se identificam fragilidades de formação geral, de escolaridade, são feitos cursos tipo português, matemática ou então de alfabetização, exatamente pra elevar aquela condição de formação da pessoa, né, pra que ela saia da condição de desfavorecida. Até 2014, 100 mil mulheres vão receber qualificação profissional. 32 institutos federais participam do programa, que dá além de capacitação, cidadania. Articular essas questões da educação com a profissionalização e a capacitação é fundamental pra que as mulheres não sejam inseridas no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, melhor dizendo, de forma precária. Ela ganha confiança e aí tem inserção no mercado de trabalho formal ou então como autônoma. Então, por exemplo, tem muitos cursos no país, marisqueiro, cozinha, na parte de artesanato, no Nordeste, na parte de vestuário, na parte de moda e tem sido de muito sucesso. E essas mulheres mostram que nunca é tarde para aprender. Marinette fez o curso de secretariado e agora está na faculdade. Agora mesmo como eu estou fazendo a faculdade, já foi de grande utilidade, né, porque eu já estou reaproveitando muitas coisas que lá eu aprendi no curso. Nunca é tarde para começar e nem continuar, né, porque é um incentivo muito bom, é um aprendizado na vida da gente. Qualquer coisa na vida, você quer crescer, você tem que estudar. Me fortaleceu, que eu andava muito assim, me sentindo fraca. Acho que não tinha condições mesmo de estudar, já tinha passado do tempo. Sendo que é bobagem, que você, todo o tempo você está preparado para o estudo. É só você buscar e tiver força de vontade, você chega até... o céu é o limite.